Nós vamos falar um pouco da Jaguar Land Rover, pois é, a diretoria esteve aqui na Bahia e nós batemos aquele papo super bacana para você que está assistindo. Estamos aqui hoje para uma visita à Way de Salvador, onde tivemos a grata satisfação de visitar a concessionária já dentro do novo padrão global de identidade corporativa, com os lançamentos da Jaguar já aqui no showroom, o E-Pace, que é o nosso recente lançamento, o segmento de serviços compactos, do F-Pace, também tem uma completa linha de veículos sedãs, do XZ, XF e LXJ. Bem como acabamos de lançar o F-Type, de 300 cavalos, no segmento de esportivos. Na questão da Land Rover, também temos, desde 2011, lançado veículos no segmento compacto, também inaugurando novos segmentos, como é o caso do Velar. No caso do compacto, tivemos a Evoque, lançada em 2011. Tivemos também a Discovery Sport, tivemos a renovação da Range Rover, da Range Rover Sport. Então, estamos com a linha completa, bem como a Discovery, que é um segmento importante dentro da linha Land Rover. Então, estamos com a linha renovada, estamos com a linha atualizada. Temos aqui, na Way de Salvador, também o programa Approved, lançado, que é um seminovos qualificados da marca, da até 5 anos, com checklist de vários itens, 125 itens, também garantia estendida. Então, você tem a tranquilidade de entrar na marca, através de um programa que dá a mesma satisfação e a mesma experiência para o cliente de veículos zero quilômetros, através dos nossos veículos seminovos qualificados. E aqui, um completo quadro de oficina, prestando um melhor serviço na área do pós-venda. E essa experiência você só adquire quando vem aqui nos visitar na Way em Salvador. Também, só lembrando que hoje, na verdade, neste ano, a Land Rover completa 70 anos e temos uma série de atividades na comemoração desses 70 anos da Land Rover. Então, eu quero agradecer ao Grupo Way por me receber aqui hoje, ao povo baiano, pelo prestígio às nossas marcas e, mais uma vez, convidá-los a nos visitar. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto